O setor de projetos passou por uma crise muito grande de formação de engenheiros, uma crise de falta de serviço, diminuição devido à falta de serviços de pessoas que quisessem trabalhar no setor e também uma crise de formação de engenheiros. Houve uma diminuição do currículo exigido para se formar um engenheiro, a carga horária que se tem hoje em dia para se formar engenheiro diminuiu muito em relação a 20, 30 anos atrás, de sorte que os engenheiros que saem hoje em dia saem com uma deficiência muito grande de formação e o mercado precisa, de uma hora para outra, ter bastante engenheiros. Então, o que a gente observa é que existe uma demanda grande, existem poucos engenheiros capacitados e o serviço acaba sendo feito de uma forma não muito conveniente. Bom, nossa empresa é formada por ex-professores da Universidade de Mackenzie. Eu lecionei durante 30 anos na Universidade de Mackenzie em mecânica dos solos e fundações. A minha sócia também na arquitetura e nós basicamente desenvolvemos projetos. Transferência de know-how e da melhor forma possível para atender os clientes para que não tenham surpresas durante a execução das obras. Atuamos na área de infraestrutura, entenda-se por infraestrutura, estradas, barragens, obras de terraplanagem, obras de drenagem, pavimentação, fundações de obras de arte, fundações de edifícios, contenções de encostas. Todo esse tipo de projeto nós desenvolvemos aqui na infraestrutura. Durante alguns anos nós nos dedicamos a desenvolver uma parte interna, um setor interno aqui no escritório de programação. Nós chamamos o pessoal de TI. E dentro desse setor de programação nós tentamos padronizar as formas de cálculo de tal sorte a atender os clientes rapidamente e da melhor forma em termos de não gerar erro nenhum na geração dos projetos. Então o grande diferencial da infraestrutura hoje em dia em relação ao mercado é a nossa velocidade no atendimento e a nossa certeza do que nós estamos dando não tem erro nenhum. O projeto sai redondo, por assim dizer. Eu acho que o principal diferencial nosso é de realmente estar nesses dois fatores que nós colocamos. Todas as empresas são muito boas. Eu acho que quem sobreviveu até hoje dentro do ramo é porque é muito bom. Porque nós sofremos muitas, passamos por muitas crises. Ficou quem gosta mesmo de trabalhar, quem gosta de ser engenheiro. Ficou quem é muito bom e ficou quem é talvez até um pouco maluco, né? Porque não foi para outro ramo. E dentro disso nós, enxergando essa crise de falta de mão de obra e de formação, nós resolvemos investir. Isso já começou, como eu coloquei, há uns três anos atrás. Investi muito em tecnologia para desenvolver os projetos automaticamente. Linguagem de Lisp, de AutoCAD, em linguagens que a gente receba os dados do cliente e através desses dados do cliente o projeto seja pouco manipulado por um projetista, que infelizmente hoje em dia é difícil achar um projetista com boa formação, ou com um engenheiro recém-formado que sai com uma formação muito ruim, mesmo das boas escolas. Obrigado. 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 Obrigado.